A WNBA ficou muito restrita aos Estados Unidos, então, enquanto a NBA realmente já tem uma presença global muito forte, a W ainda está começando a entender como fazer isso, a gente até, aqui no Brasil, a gente conseguiu fazer um camp com a chancela da W, com o apoio da W, a gente teve uma ex-jogadora, que hoje é até GM de uma equipe da W presente, enfim, mas eu acho que ainda está um processo de iniciação dessa presença da WNBA internacionalmente, que eu acho que vai acontecer muito em breve e o caminho natural é realmente se aproximar mais da LBF para tentar ajudar o basquete feminino também. É, porque o nosso basquete feminino já foi gigantesco, infelizmente foi muito sucateado, acho que hoje é dia 12 de junho, hoje a gente, nós estamos gravando esse episódio dia 12 de junho, hoje a gente comemora 29 anos do Mundial, que foi conquistado, na China foi? Na Austrália, na Austrália, o Sam está aqui e está me passando a colinha, tá gente? Que a gente ganhou a final da China, essa foi a confusão que eu fiz. E ficou muito sucateado, eu acho que seria muito legal se eventualmente, é claro que você está falando que esse processo de internacionalização ainda está começando, mas seria muito legal se a gente tivesse um time vindo jogar aqui, um time da WNBA, jogar, sei lá, contra o Sampaio Correia, eu sei que o nível hoje não está, está bastante longe daquele que foi Paulo, Hortência, Janete, mas é, a gente, o basquete feminino nosso, ele é extremamente vencedor. E talvez trazer um time aqui seja uma... Eu acho que faz, pô, acho que faz todo sentido, na verdade é o que a gente fala, né, cultivar os ídolos, né, as referências, eu acho que as meninas têm que ter isso. E hoje, por incrível que pareça, o basquete feminino da base do Brasil, mesmo não tendo os resultados que a gente espera, eu acho que tem muitas atletas de destaque. Então, como exemplo, a gente fez um evento, no início desse ano, um acampamento no México, com várias jogadoras de destaque da região, da América Latina, onde a MVP foi uma brasileira. Então, assim, as brasileiras são muito conceituadas, assim, dentro do basquete americano, por exemplo. Então, a gente está vendo que existe um caminho, né, de atletas da base que estão indo para faculdades americanas, que eu acho que, eventualmente, essas meninas vão acabar representando o Brasil. Esse ano, um grande exemplo foi a Stephanie, que foi draftada, né, na WNBA, o maior, acho que foi o draft mais alto que o Brasil já teve, entre mulheres e homens. Então, mostra que tem talento, né, o basquete feminino, desde a época de Hortência, Paula, o talento existe. Mas é falta de apoio, enfim, aí é outro problema, é uma outra história. Sim, sim, sim. Mas, realmente, a gente começa a observar que tem atletas de destaque na base, e essas atletas precisam entender que existe uma WNBA lá fora, que existe uma possibilidade de se tornar profissional, de viver disso, que existem ligas fortes também. Sim. E, de uma certa forma, acho que se esse talento melhorar, consequentemente, né, a liga brasileira vai ficar mais forte, como já foi há muito tempo. Sim. A gente tinha, nessa época que a gente falou de Paula e Hortência, tinham atletas de ponta americanas que vinham disputar a liga brasileira. Sim, sim. Eu falo sempre do basquete feminino, porque, pra mim, foi a referência, foi o exemplo. Eu sou de Piracicaba, Magic Paula, quem acompanha aqui, que tá cansado de escutar essa história. Mas eu cresci vendo elas jogarem. Pô, a Ellen veio aqui, a Ellen tava naquele time, ela era novinha e tal. Então, foi uma referência muito grande pra gente, e a gente teve um período de ouro, que foi ali dos anos 90 até 2000, quando a gente tem a medalha de bronze em Sydney, né, e a gente não aproveitou isso. Na verdade, o basquete no Brasil tava em alta por causa do feminino, não por causa do masculino. O masculino tava... Sim. A gente tava num processo de transição de gerações, e a gente não aproveitou, né. Eu acho que é isso. E vendo, por exemplo, eu já participei de alguns eventos da NBA Basketball School, Junior NBA, e eu vejo que tem meninas cada vez mais, né. Você já tem mais ou menos uma ideia de qual a relação, tipo, a percentual de meninas participando? Não, eu vou te falar que a gente, eu acho que é um reflexo do esporte feminino, né, como um todo. Então, a gente tava numa crescente, com a participação de meninas no projeto, né, nos projetos aqui no Brasil, e com a pandemia, a gente realmente observou que as meninas foram as mais prejudicadas. Assim, né, acho que no momento que elas chegavam naquele momento de adolescente, de realmente entender o que elas querem fazer, o que não querem fazer, e com a parada, né, com o fechamento de tudo, essas meninas começaram a largar o esporte. E depois, na hora de retomar, já ficou, já meio que passou um pouco da idade, ou passou um pouco do ponto, perdeu o interesse. E a gente observou que tem uma nova galerinha aí, uma nova geração de meninas, né, aí já mais novinhas, que realmente estão interessadas, né, nesse pós-pandemia. Então, agora a gente tá vendo que tá tendo um aumento novamente, né, do interesse, na participação. Mas o que é interessante, assim, cara, do que a gente vive no dia a dia, né, é que muitas vezes, assim, as pessoas ficam surpresas, é essa história de que a gente tem essa estrutura, né, mundial, espalhadas por escritórios e tudo, mas o objetivo do meu departamento, por exemplo, é realmente estar sempre observando atletas, meninos e meninas, né, a partir ali dos seus 13 anos, 14 anos, pra realmente, eu te garanto que, assim, com 18 anos não vai ter ninguém que a gente fale, pô, esse aí eu não conhecia. Então, né, isso serve pras meninas também, né, cada vez mais. Não era algo que a gente fazia tanto no passado, mas hoje a ordem é olhar menino e menina.